Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, é aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala o Lucas, fala pra mais react no canal dessa vez a gente vai estar comigo, mais um vídeo do nosso querido Jovem Otaku as maiores censuras em One Piece. One Piece é conhecida por aquela censura bizarra lá da Pan Animation, sei lá o nome daquela distribuidora que na época passava One Piece, tinha umas censuras extremamente, nossa, pifes que o cigarro virava pirulito entre essas coisas, mas eu acho que aqui vai ser mais vinculado ao que realmente era no mangá e algumas coisas que eles acabaram alterando, obviamente, na na produtora atual de One Piece por sei lá, porque eu acho que às vezes algumas cenas no mangá são muito violentas e aí eles julgam que não deve aparecer no anime da mesma forma, mas bora conferir o que me preparou, lembrando, se você já é inscrito no canal, deixa aquele likezão se você não é inscrito, pepe, pelo amor de Deus. Então, go! Preparada, senhoritas e senhores, então bora conferir mais um vídeo do nosso querido Jovem Otaku, as maiores censuras em One Piece. Nesse primeiro frame já dá pra gente ver uma das mais bizarras, se a gente for ver, o Akainuri de Tatiana tirou metade do rosto do Barba Branca na batalha entre eles em Marineford e aqui no anime tirou um pedaço do bigode. Geralmente nos animes, muitas cenas acabam sendo censuradas por vários motivos, seja por uma violência mais extrema, algo sugestivo ou até mesmo por símbolos ou gestos que não representam coisas boas. E isso tudo acontece porque os animes são publicados na TV do Japão. E é por isso que neste vídeo eu vou te mostrar as maiores censuras de One Piece. E posso dizer até mesmo, a censura mais bizarra de todo o anime. Essa é foda. Essa é bizarra, mano. Bora! Bom, censuras em animes é algo bem normal. Ah, é verdade, tem o lá o mostrando dentro do meio também, né? A classificação indicativa menor tem. E na maioria das vezes, são cenas que foram modificadas para não ter problema. Mas também, algumas censuras... Essa luta tá muito louca, mano. ...como uma que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes, eu peço que você deixe o seu like no vídeo. O seu like ajuda muito o canal. E também me mostra que você está gostando dos vídeos. Então, se você estiver gostando, eu peço que você deixe o seu like. E agora então, vamos para as censuras de One Piece. Bora! A violência extrema do Bartolomeu. Quando uma história é adaptada para anime... Bartolomeu Kuma? Não. Bartolomeu? E como os animes geralmente são feitos para serem passados na TV do Japão, com a idade indicativa maior, eles podem passar em um horário melhor. E pra isso, eles geralmente censuram muitas partes. Olha, velho, isso aí foi bizarro, mano. Especialmente... Isso foi bizarro. ...de uma história extrema. Fazendo com que sempre torture ao máximo as suas vítimas. Caralho, não sabia, mano. Ainda mais, aqueles que falam... O anime parece ser normal, velho. Enquanto acontecia o duelo no Coliseu Corrida, um dos participantes zomba do Luffy por não conseguir salvar o seu irmão em Marineford. E apenas isso já foi o suficiente para o Bartolomeu se enfesar com ele. Mas, de boa. No anime, ele apenas explica o homem e o deixa ir embora. Mas, já no mangá, ele segura a sua língua e, com uma faca, ele corta ela fora. Caralho! Uma punição por ele ter falado mal do chapéu de palha. Exato, mano! E a violência dessas seria censurada. Ele cortou a língua de uma pessoa apenas por ele ter falado mal do Luffy. Mostrando o quão extremo o Bartolomeu é. A porra! E, sinceramente, o Bartolomeu já parece meio doido no anime. E isso que faz o personagem ser tão legal. Mas, no mangá, ele é ainda melhor. A atitude do Lao. Várias vezes, o Luffy já censurou símbolos ou gestos que possuem significados mais pesados e que eles não querem se associar. Muito louco, mano. Eu até mesmo já comentei algum deles com vocês. Como o símbolo nas costas do Waze. Esse símbolo aí é... Que se deram uma suástica... Que se deram uma suástica... Que se deram uma suástica... ...fumando um cigarro quando ainda era criança... Foda-se! Ou até mesmo o Zef cortando a sua própria perna para comer. Porém, um dos símbolos mais sensuais de toda a história de One Piece foi o dedo do meio. Sempre que o Lao quer o bar de alguém, ele mostra o dedo do meio pra essa pessoa. Como aconteceu durante o leilão no arquipédio de Sabaody. O Kid chega na sala de leilão e percebe que o Lao, um dos novatos daquele ano, também estava ali dentro. No mangá, o Lao vira para ele e joga dele mostrando o dedo do meio. Enquanto no anime, isso foi sensacional. Ele só olha. E o Lao apenas vira e dá um olhar presunçoso para ele. Isso deixa a cena sem sentido algum. Sem sentido algum mesmo. E depois, o Kid fala que ele é cheio de atitude e não tem boas maneiras. Não deixa essa fala estranha, já que ele só deu um olhar. A roupa sugestiva da Vivi. Quando a Vivi apareceu pela primeira vez na história como a Miss Wednesday da Baroque World... E onde é essa aí? ...e um visual um pouco diferente do que vimos no anime. Até aí, beleza. Nossa, que estranha. Nem parece a Vivi, né, velho? Olha aí. Olha aí. Nossa, pior, né? Pô, caralho! Que isso? Que isso? Não! Não! Para! Porra! Ela tinha um visual um pouco diferente do que vimos no anime. Especialmente a sua roupa, que tinha vários círculos... Essa roupa tá meio... ...as partes do seu corpo. Né? Principalmente os seus seios. Esses círculos, além de sugestivos, também demarcavam algumas partes a mais... Nossa, ficou bem estranho, velho. ...que não deveriam ser tão marcadas assim. E simplesmente pela sua roupa ser desse jeito, destacando certas partes... ...do seu corpo, que gerou uma certa polêmica ao ser animado. E eles acabaram mudando e censurando o seu visual no anime. Entendi. ...trocando círculos com listras verticais. Que de boa! Mas, mesmo assim, na cena de encerramento do filme 2 de One Piece... ...e até mesmo no filme 8, podemos... Caralho! ...com essa sua roupa original. Com os círculos ao invés das listras. A versão da Fork... Nossa! E falando em censura, é praticamente impossível não falar da versão de One Piece da Forkiz. Isso daí é bizarro, velho. ...empresa americana de televisão que era principalmente conhecida pelas animações que eles passavam... ...focado principalmente no público infantil. Eles então viram que One Piece era um sucesso e dava muito dinheiro. Porque é isso que importa pra eles. É. E com isso, decidiram... Ó, qualquer um! ...comprar os seus direitos para poder transmitir. Mas, já depois de comprar os direitos, eles analisaram e perceberam que One Piece... ...não era um anime para um público tão jovem como o deles. Nossa, mas se você ver, pensa, né? ...violência, tinha temas sensíveis... E também tinham várias referências à cultura japonesa. Então, por isso, censuraram praticamente tudo da história. Além também de cortarem muitas cenas importantes. Bizarro, velho, bizarro. Uma das principais censuras foi substituir o cigarro do Sanji por um pirulito. E até aí, tudo bem. Tudo bem? Nossa, que lixo, velho. Nossa, que lixo, velho. É tipo titã, pô. É tipo titã, titã. Nossa, olha isso, velho. Nossa, o que que tem a ver, mano? Apenas carregavam arminhas de água. Estola d'água, olha. Inclusive, eles trocaram a arma do Helmepo no começo da história por alguma coisa que eu ainda nem sei o que é. Vila, que porra é essa? Até mesmo, no momento em que a Belmere pega uma arma e aponta para a boca do Arlong, essa arma foi substituída por uma pá. Uma pá! Eles censuraram todo o sangue do mercado dos personagens. Inclusive, da luta do Luffy contra o Godail. Nossa. Onde o Luffy usou o seu próprio sangue para vencer ele. E os seus golpes nele. E como não tinha sangue nenhum, isso tirou todo o sentido da maneira como o Luffy... Nossa, que merda! ...usando o seu sangue para burlar a sua invulnerabilidade de Logia. Além disso, todas as bebidas foram substituídas por sucos... Nossa, que lixo, velho. ...e os decotes foram censurados. Hã? E uma coisa muito engraçada nessa censura é que no início eles até estavam arrumando certinho a imagem. Mas depois de alguns episódios, eles começaram a fazer de qualquer jeito. Nossa, o que é isso? O Bug nessa cena teve apenas uma das suas espadas censuradas. Sendo que ele tinha outra na outra mão. E além disso... Nossa, o que é isso? O que aconteceu com o braço dele? ...em cima do seu braço. Nossa, velho. E aí tudo bem. A For Kids... Até aí tudo bem. ...é um cara para o público bem mais infantil e querer censurar armas, cigarro, sangue ou bebidas alcoólicas não tem tanto problema. Não, não tem não. Mesmo que isso causem alguns furos na história. Mas o problema é que eles foram muito além disso. Eles também censuraram o Luffy sorrindo em várias cenas. Que? Tirando completamente a sua personalidade sorridente e alegre. Nossa, o que tem a ver, mano? Por ser falta de educação, abrir muito a boca. Ah, entendi. Mas além disso, eles também tiraram todas as referências japonesas do anime. Como por exemplo... Nossa, esse cara tem problema, né? Tem problema, né? Tem problema, né? Tem problema, né? E eles substituíram por cookies. Eles também apagaram todos os escritos em japonês e cortaram a cena de vocês fazendo uma reverência japonesa aos donos de um bar. E eu nem preciso falar como isso é errado. Eles tiraram todas as referências a uma cultura diferente e substituíram pela sua própria cultura. E no fim, a versão de One Piece da 4Kids não passou de uma piada. É óbvio. Inclusive, é por esse motivo que eles não continuaram e depois passaram os direitos de One Piece para Funimation, que soube aproveitar bem melhor o anime. Caralho, é bizarro, mano. Bizarro, bizarro. Geralmente, as produtores de anime censuram violência extrema, coisas sugestivas ou símbolos que representam coisas ruins. Mas a 4Kids acabou indo longe demais. Eles mudaram praticamente tudo. Tudo! Mudaram o anime inteiro, pô. E eles mudaram muitas partes importantes da história. Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal. Vou voltar enormemente. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim todo vídeo novo vai chegar aí para você e você não vai perder nenhum. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau! Pelo amor de Deus, tem umas coisas aqui que não faz sentido algum. Algumas coisas eu até entendo, vai, a questão de violência, até porque é que a gente não tem muito essa similaridade de pensar que esses animes passam na TV. A gente está acostumado a assistir, sei lá, Crunchyroll ou nos sites PPP2 aí da vida. E a gente não imagina que passa na TV e que ainda não existem crianças que assistem esse tipo de conteúdo. Só que eu acho que existem animes que são mais, na minha opinião, mais vinculados para o público realmente infantil. E existem certos animes que já é para um público, tipo, adolescente, adulto. E o Home Piece se encaixa numa delas. Então, eu acho que realmente censurar algumas coisas hoje, principalmente no estágio em que a obra está, é muito delicada. Porque, por exemplo, igual a gente está tendo o Luffy versus Kaido. Imagina se, sei lá, é censurado algum tipo de coisa ali durante a batalha deles. Ia ser muito anticlimático. Então, eu acho que já foi a época para isso acontecer. Inclusive, aconteceu, que é aquela batalha do Barba Branca versus o Akainu. Foi censurado na época, mas eu acho que provavelmente pode ser que isso não acontecesse hoje em dia. E, meu, mas o que a 4Kids fez ali, pelo amor de Deus, aquilo ali é um negócio que não faz sentido algum, velho. Tipo, censurou, tipo, mano, cigarro, censurou, tipo, bebida, censurou, tipo, decote, censurou sorrisos. Sorrisos. Censurou, tipo, qualquer vínculo à cultura japonesa. Não faz sentido algum isso, velho. Eu concordo que, realmente, aquele símbolo, você sabe qual símbolo? Ele parece muito com o símbolo budista da cultura japonesa. Só que o complicado é que a primeira impressão, quando a pessoa olha para o símbolo japonês, ele pensa no outro símbolo. Então, eu acho que, realmente, é melhor evitar esse tipo de coisa para que não tenha nenhum tipo de conflito. Até porque, Tokyo Revengers tem isso, né? Na bandeira lá deles, lá da Tokyo Manji, tem o símbolo japonês, porém, sempre associam ao símbolo alemão, vamos dizer assim. Então, delicado esse tipo de coisa. Eu concordo com uma censura nesse aspecto, porque, realmente, não faz tanto sentido. Mas, o restante eu acho, simplesmente, péssimo, pelo menos, na minha opinião. Beleza? Então, é isso. Eu lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso vídeo, pessoal. Se você quiser deixar um like lá no vídeo dele, deixa um like aqui no meu vídeo, é melhor dos bônus. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.